Mãe, posso tentar fazer tudo para retribuir o que você fez por mim, mas sei que nunca vou conseguir, nem chegar perto, então, queria deixar registrado, queria deixar registrado todo o amor que sinto por você. Obrigado por ter sido essa Mãe Maravilhosa, que sempre me amou também. E um beijo grande para todas as mães da igreja.